Será que a Antártica está mesmo tão longe de nós? Hoje você vai descobrir por que a Antártica, um continente tão frio e inóspito, cheio de gelo e pinguins, está sempre nas notícias de mudanças climáticas. Olá, eu sou a doutora Fran e vem comigo viajar com o gelo na bagagem. Vamos lá! A Antártica é conhecida como o último continente, o continente mais austral do mundo. Não tem nada a ver com o mapa astral. Austral significa o mais sul do mundo e que não tem conexão terrestre com nenhuma parte do planeta. Como o oceano austral que rodeia a Antártica não possui barreiras físicas e os ventos da Antártica são muito fortes. As ondas que se formam são gigantes e transformam o oceano austral no oceano mais tempestuoso do mundo. Para ter uma ideia, em algumas das vezes que eu fui para a Antártica, a gente pegou onda de 8 metros, que até os marinheiros não aguentaram. Para enfrentar esse marzão, a melhor coisa é tomar um dramim e estar na posição vertical. Depois de enfrentar essas ondas, eu nem sei como é que eu estou viva. Por isso, curte aí o canal só pelas vezes que eu sobrevivi ao oceano austral. Esses ventos que se formam ao redor da Antártica, influenciam a circulação dos ventos de toda a Terra. Nós aqui do Brasil sentimos esses ventos, que são as chamadas frentes frias. A gente sente porque a América do Sul é o continente mais perto da Antártica. Uma curiosidade, sabia que Santa Catarina e o Rio Grande do Sul ficam mais perto da Antártica do que do norte da Amazônia? Se você já sabia disso, comenta aí, hashtag eujassabia. Além do ar, os oceanos também se conectam através das correntes marítimas. No oceano existem diversas delas. Como se fossem ruas e avenidas, cada uma com seu tamanho, distância e velocidade. E é assim com as correntes marítimas. Cada uma com a sua salinidade, temperatura, velocidade. E elas vão, se movimentam por todo o planeta. Lembra do desenho Procurando Nemo? Procurando Nemo. Eu mesma já assisti há 50 vezes aquele desenho. Lembra quando Marlin encontra com as tartarugas nas correntes marítimas indo até Sidney? Então, elas estavam na corrente leste australiana. É que essas correntes, elas são rotas que ajudam os animais a migrar em longas distâncias. É por isso que a gente pode encontrar as mesmas baleias jubarte que se alimentam na Antártica, se reproduzindo em abróleos na Bahia. E assim como todos os animais que migram, se você compartilhar esse vídeo, ele pode chegar a qualquer lugar do mundo. Então faz a sua parte. Você já compartilhou? Para nós, humanos, essas correntes são muito importantes. Porque elas são responsáveis pela troca de calor entre os oceanos. E ajudam a manter o planeta em uma temperatura habitável. E é por isso que a Antártica é conhecida como o refrigerador da Terra. Para que essas correntes se movimentem, é preciso que se formem correntes frias na Antártica e correntes quentes no Equador, conectando todo o planeta por ar e mar. Então, como a gente viu, a Antártica não está tão longe de nós. E as alterações que acontecem lá, influenciam todo o planeta. E será que o que a gente faz aqui no Brasil, também afeta a Antártica? Sim, todo o lixo que a gente joga pode cair no oceano e chega até a Antártica. Eu mesma, das últimas vezes que eu fui para a Antártica, eu encontrei muito lixo e plástico na praia e na água. Mas eu prometo que eu falo desse assunto só se você se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações desse vídeo. Aqui do Brasil, a gente influencia a Antártica através do desmatamento, das queimadas, do uso de tantos carros no trânsito. Isso tudo aumenta a quantidade de gás carbônico na atmosfera, deixando o planeta bem mais quente. Se o ar está mais quente, modifica toda a circulação dos ventos e ajuda a derreter muito mais gelo do oceano austral, o que modifica todas as correntes marítimas e por isso ocorrem as mudanças climáticas. Não é legal saber como tudo está conectado e que a gente pode ajudar a preservar? Está fazendo sua parte? Continuem curiosos e até o próximo vídeo. Tchau!